o galerinha olha só hoje eu tô trazendo mais três aplicativos lançamentos para você ganhar aquela renda extra apenas utilizando o seu celular então assiste o vídeo até o final para você conhecer os três aplicativos quando acabar o vídeo você faz o download daquele que mais te interessou tá bom e ó esse vídeo aqui tá sensacional porque tem aplicativo que você vai ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos então vem comigo vamos lá para o primeiro aplicativo de hoje que é esse daí que tá aparecendo na sua tela primeira coisa que você vai fazer clicar no botão a 7 a 7 e pronto agora você vai estar criando a sua conta Ok então ele está escrito note have account você clica em register now e aqui você vai preencher o seu nome completo o seu e-mail o seu telefone a senha e ali um código de referência que é opcional se vocês quiserem colocar o do canal é só digitar ali embaixo e clicar no botão register beleza pronto e o turma nossa conta já está criada e antes de explicar como é que funciona o aplicativo já vai deixando likezão aí para você fortalecer o canal vamos tentar bater a metinha de 1300 likes nesse vídeo aqui e se você é novo se você é novo por aqui sejam bem-vindos ao canal clica no botãozinho aqui embaixo para você se inscrever e ativa o sininho aí do lado direito com todas as notificações dessa forma você nunca mais vai perder nenhum vídeo aqui do nosso canal tá bom vamos lá galera primeira forma de ganhar que a gente tem é o dele check-in aí eu esqueci de falar se você tá assistindo esse vídeo pela televisão aqui do lado até um QR code abre a da câmera e escaneia e se inscreve beleza então ganhamos ali 50 pontos no check-in diário tá logo abaixo aqui ele tem a opção de share né para você compartilhar o aplicativo com seus amigos aqui ele mostra o nosso código né que inclusive aquele ali e cada amigo que você convidar você vai ganhar 100 pontos por convite beleza aqui embaixo pessoal nas funções ele tem o Home tem um controle aqui onde ele mostra os jogos e tem jogos aqui divertidos para você poder tá fazendo uma grana primeiro é o Tic Tac Toy né que a famosa o jogo da velha você pode estar jogando esse joguinho aqui 10 vezes por dia é só você apertar em start ó você vai jogar contra um robô aí Ok ó o bozinho ganhamos do robô ganhamos quantos pontos vamos ver ó vou abrir aqui abri aqui ganhamos 6 pontos e aí você continua jogando e eita rapaz ganhamos de novo ai pedi demole demole e mole e vou botar aqui o xizinho e aí é um robôzinho safado o robôzinho safado olha e esse robôzinho que inteligente turma vou vacilar com ele não ó ó ó empate de novo eita rapaz o que é isso robô e olha eu vou dar mole não turma a lá pedi meu Deus dei muito mole mano nossa que vacilão que eu fui aqui o empate de novo eu vou ter que jogar as 10 partidas aqui né o caraca dei muito mole e pronto agora ganhando show uma abrir aqui olha para você ver quem é bom no jogo da velha vai ganhar facinho do robô aqui ó ó e a mano aqui não dava para ter ganhado essa não essa eu dei mole eu acho que eu vou perder mais uma e não não vou não robô tá maluco pronto ó acabou aqui né E aí ó antes o play não sei que vamos assistir o anúncio aqui será que ele vai dar mais chance para gente mas não ele deu mais uma chance Ué não entendi travou vamos voltar para a tela inicial então né ó ele abriu o anúncio aqui de 5 segundos vou dar um close aqui ó só esperar e aí pronto do lado aqui a gente tem um jogo da memória tá pessoal ó aqui também se dá o start e aí você tem que adivinhar onde tá os bonequinhos aqui ó Nossa ele dá muito tempo para memorizar tá eu que sou ruim de memória mas ele deu muito tempo bom cara eu sou péssimo jogo da memória tá o gato tá aqui tem um minuto para resolver hein eu vi essa raposinha algum canto cara a vaquinha a raposinha caraca meu irmão aqui a raposinha aqui macaco opa leão e macaco nossa vaca macaco boa esse aqui tá mais fácil né que é você contra você mesmo e aí você continua jogando temos aqui também a roletinha que aqui você vai ter 10 giros também por dia pode cair no zero essa daqui e a pontuação máxima é 17 pontos tá temos aqui a raspadinha que também é facinho ó só aqui só raspar ganhou aqui 14 pontinho e você pode raspar 10 vezes por dia aí fechou e já contabilizou lá para você logo ao lado aqui pessoal ele tem duas mãozinhas aí com o dinheiro onde você tem aqui rewards né ó você pode estar fazendo tarefas dessas empresas unit iron source e também você tem ofertas aqui do lado tá da empresa iron source Fiber e Bit Labs voltando aqui a gente vai para a parte do saque ó só clicar ali nas duas mãozinhas você vai selecionar aqui ó a opção de PayPal tá vendo ali ó PayPal gift card o saque mínimo aqui um dólar apenas com 2500 pontos dá para sacar até 15 dólares com 30 mil pontos vai demorar um pouquinho para sacar nesse aplicativo porque ele é limitado né vocês viram aí que você tem 10 chances em cada joguinho para poder estar jogando todo dia então você faz as 10 chances aí amanhã você volta faz mais 10 e quando você atingir a pontuação você vem cá e saca se você baixar esse aplicativo e conseguir sacar qualquer valor e conseguir receber por favor volta aqui nesse vídeo comenta que você conseguiu sacar e recebeu direitinho tá bom e aqui pessoal estamos agora no aplicativo dois Ok a gente vai criar nossa conta de duas maneiras clica no botão register ou clicando ali no botão seguir em which Google eu vou clicar em which Google aqui que para mim é muito mais seguro deixa eu ver aqui Cadê o e-mail ó cliquei no e-mail clique em ok quanto tá criando a conta e vou tomar um café e a canequinha da Winplay tá ó quem não conhece essa empresa aqui é uma empresa que dá prêmios já fiz vários vídeos da Winplay que vou deixar um vídeo aí para vocês poderem assistir ó aqui você vai colocar colocar o seu nome e o seu número de telefone vai clicar em ADD tá bom e pronto já estamos aqui dentro do aplicativo voltando aqui pessoal só para falar da Winplay para vocês aqui e deu pau aqui no trem deixa eu ver se vai abrir só para falar para vocês aqui da Winplay é o aplicativo onde você vai jogar tá é um joguinho também tá ele lá nesse jogo quando você fica no top ranking você pode estar recebendo prêmios na sua casa então tipo tem fritadeira tem um monte de parada é caneca tem um monte de coisa para você poder tá ganhando aí tá vamos ver se vai agora vou fechar o aplicativo abrir de novo que parece que ele tá dando meio que um erro aqui vamos tentar usar se ele der erro a gente volta ó a gente já cadastrou aqui agora e já ganhamos 10 centavos no aplicativo tá tem um check-in diário aqui embaixo dele bônus acabamos de ganhar mais um centavo maravilha temos abaixo short vídeos que a opção para gente estar assistindo vídeos e pontuando gente esse aplicativo aqui tá facinho de pontuar beleza pode tá carregando aqui um anúncio para gente vamos ver se ele vai dar um ponto e aí ó ganhamos 50 pontos e contabilizou um centavo lá para gente tá então você pode estar clicando ali para ir assistindo anúncios de forma ilimitada e pontuando temos aqui também o Play Games tá com uma opção bem legal para você tá jogando e ganhando pontuação e o legal aqui pessoal que não precisa baixar esse aplicativo são todos jogos do próprio aplicativo é só você abrir jogar e aí você vai estar pontuando conforme você fica tempo jogando aqui né quanto mais tempo você fica dentro do jogo mais. Você ganha no aplicativo principal tá bom temos abaixo aqui o scratch card né que a famosa raspadinha é só você raspar ali que você vai estar ganhando a sua pontuação ó ganhei 10 pontos vamos coletar ele sempre vai exibir anúncio depois de uma tarefa tá pronto já contabilizou ganhamos aqui os 10 pontos podemos voltar para a tela inicial temos aqui também o complete survey tal vocês podem estar fazendo essas tarefinhas aqui aqui também deixa eu ver se vai abrir complete service que não tem nada tem um enter capture que você sabe como é que funciona né você digita ali e aí você vai ganhar quatro pontos digito que tá em cima no azul e clique em ver aí vai exibir o anúncio você ganha quatro pontos Beleza temos abaixo aqui por último fortunewell que a famosa roleta tá aqui você tem 10 roletas por dia só apertar no spin ele vai girar e aí vai contabilizar a pontuação ali embaixo para você ali em cima quer dizer tá aqui ó e notícias né ele mostra aqui se tem alguma notícia importante do aplicativo não tem nada em settings aquele mostra regras suporte etc caso você precisa entrar em contato com suporte tem ali e para você sacar você vai clicar aqui em reden saque mínimo turma um real ó um dólar tá desculpa com 10 mil pontos a gente já tem 1160 temos 12 centavos aqui então quando você tiver 10 mil pontos você consegue sacar um dólar e 60 mil pontos você saca seis dólares para o PayPal Beleza olha tá falando ali ele vai pedir para você colocar o seu e-mail do PayPal quando você for solicitar o saco tá bom agora vamos para o aplicativo 3 que você pode ganhar dinheiro todo dia apenas assistindo o vídeo e tá muito fácil de sacar vocês vão ver aqui pessoal esse aplicativo tá com uma linguagem meio esquisita né mas aqui tá falando para você se cadastrar com o Google tá só clicar no botãozinho azul aqui colocar o seu Gmail tá eu já coloquei minha conta tá entrando aí e vamos de mais café você gosta de café comenta aí vocês tomam muito café eu tomo mais ou menos e eu tomo mais quando o café da manhã da tarde da noite hoje que me deu na telha de tomar um café do nada vamos lá que a gente vai selecionar é deixa eu ver que que é mais fácil inglês né inglês é mais fácil tem poli poli e polonês italiano por aí vai eu acho que o inglês é mais fácil vocês nem vai ficar lendo muita coisa aqui no aplicativo vocês vão ver ó entramos aqui ele fala que vai te dar um breve tutorial aqui mas eu vou explicar para vocês como é que funciona então não precisa ficar clicando muito aqui no tutorial vamos lá turma seguinte ó é que que a gente vai fazer aqui no aplicativo a gente já ganhou ali ó 50 pontos no cadastro acabamos de ganhar mais três pontos aqui que ele exibiu um anúncio do nada para nós mas vamos lá a primeira forma de ganho é o indique e ganhe caso você queira indicar seus amigos aí você pode tá se você quiser colocar o código do canal clica ali ó becume a refram digita o código e clique em Apple para você ganhar 50 pontos dentro do aplicativo é esse código r 594782 fechou temos aqui a a estrelinha tá que você vai liberando aqui algumas conquistas dentro do aplicativo tá e provavelmente deve ganhar alguma pontuação aqui beleza mas você tem que ir jogando aqui tem que usar no aplicativo temos aqui o rei ti Ok que é o ranking da galera que mais tem pontos estão vendo aí que não tem nenhum brasileiro é tudo cara de fora né provavelmente deve dar alguma pontuação também temos aqui o dele bônus o check-in diário deles é diferente você vai clicar aqui e aqui pessoal vocês vão ter três chances para poder coletar o check-in diário então vou clicar aqui em chance ó ganhei 15 pontos a primeira era 10 né ó vou clicar de novo aqui em chance pode vir mais ou menos eu vou coletar 20 vou coletar 20 pontos para a gente não perder e aí ó daqui 24 horas eu posso coletar novamente beleza e aí para você ganhar ponto aqui ganhar dinheiro nesse aplicativo é o seguinte tá vendo a gente aqui embaixo que tem uma seta para cima você vai apertar e segurar ela ele vai abrir essa função aqui embaixo o survey games é para você tá fazendo tarefas então você clica de novo aqui ele vai carregar as tarefas só que não tem nada disponível vocês estão vendo então você vai clicar perto segura e clica ali na primeira opção a diversity e aqui você vai estar assistindo vídeos anúncios e esse anúncio você ganha ponto então vou clicar aqui ele vai carregar um anúncio eu tô com 73 pontos e olha vamos ver quantos pontos a gente vai ganhar vamos ver vamos ver esperando e aí fica contabiliza e aí ele tá falando aqui um dólar equivale a mil pontos tá turma aí ó pronto contabilizou três pontos então cada anúncio que você assiste aqui você ganha três pontos eu sei que é pouquinho mas vocês vão ver que compensa porque o saque mínimo do aplicativo é muito baixinho dá para você fazer utilizando aí por pouquíssimo tempo tá ali a gente tem um negócio de tempo né que é tipo o seu histórico temos aqui também um ponto de exclamação que é para você entrar em contato etc e para sacar é só você clicar ali ó nas duas setinhas tá vendo ali ó do lado da casinha aqui ó tem duas setinhas você clica aqui e depois seleciona ali em cima PayPal beleza e aqui turma para poder sacar a gente vai ter que colocar o e-mail do PayPal aqui em cima tá e aqui ele vai perguntar quanto que você quer sacar você vai clicar aqui em Max ok ele vai converter tudo para você então aqui ó 76 pontos a a gente tem sete centavos de dólar e o saque mínimo do aplicativo é 50 centavos de dólar então assim rapidinho você consegue sacar esse valor aqui no aplicativo eu não sei falar para vocês o limite máximo de saque mas pelo que tá aparecendo aqui não tem limite máximo ele só tem limite mínimo né então se você tiver aqui sei lá 10 dólares 20 dólares provavelmente dá para você sacar no PayPal também então lembra de colocar o e-mail ali em cima embaixo você clicando no Max aqui ele já vai puxar toda a sua pontuação vai colocar ali e quando você tiver 50 centavos de dólar você já consegue sacar e esse aplicativo aqui dá para você sacar hoje ainda utilizando por pouco tempo então se você fizer o download e conseguir sacar nesse aplicativo ou qualquer um dos outros dois que eu mostrei para você anteriormente por favor volta aqui nesse vídeo comenta assim galera saque do aplicativo mundo aplicativo dois aplicativo três e conseguir receber ou não conseguir receber comenta aqui que o seu feedback é de extrema importância para mostrar para galera se o aplicativo tá pagando ou não tá bom então então quem gostou para fazer o download é simples demais vocês vão descer aqui embaixo na aba de comentários e tá escrito baixo pp1 baixo pp2 e baixo pp3 clica no link azul você vai lá para o meu site lá dentro do site vai ter um link é só você procurar onde tá esse botãozinho aqui ó destacar de vermelho clica no link e faz o download tá bom tô deixando salvação da galera que chega a ser no canal para ganhar salvo tem que ser inscrito em que sendo as primeiras pessoas a comentar se você não gostou dos aplicativos de hoje não precisa baixar vou deixar dois vídeos aqui para você poder assistir conhecer os aplicativos e para você ganhar dinheiro todos os dias eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço e te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui